Não é Jeová o nome dele Ele é o bom Emmanuel O Senhor da glória é pai da eternidade Ele é o príncipe da paz Principado está sobre os seus ombros Deus forte, conselheiro, Ele é O alfa e o ômega, princípio e o fim São os atributos de Deus Senhor Jesus Cristo Esse é o nome de Deus Senhor Jesus Cristo Esse é o nome que você precisa ter Senhor Jesus Cristo Esse é o nome de Deus Senhor Jesus Cristo Esse é o nome que você precisa ter Rosa de Saron, lírio dos vales Esplandecente estrela da manhã Rocha inabalável Supremo mediador Rei dos reis, leão de Judá O principado está sobre os seus ombros Deus forte, conselheiro, Ele é O alfa e o ômega, princípio e o fim São os atributos de Deus Senhor Jesus Cristo Esse é o nome de Deus Senhor Jesus Cristo Esse é o nome que você precisa ter Senhor Jesus Cristo Esse é o nome que você precisa ter Senhor Jesus Cristo Esse é o nome que você precisa ter Amém 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 Amém